Bem-vindos a mais um vídeo no canal, se você gosta de conteúdo acitador, bizarro e misterioso, vou citar no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E a história de hoje é o caso real que inspirou vários programas de TV e séries, como, por exemplo, o documentário, série documental Candy com a Jessica Biel e o Amor e Morte da HBO Max com a Elizabeth Olsen. Então a gente vai entrar nessa história real que é bizarra, o meu batom de hoje é um dos meus preferidos, é o Flamingo da Fenty. Rihanna, maravilhosa, te amo e é isso aí, gente. Bora pra história! Na história de hoje a gente tem dois personagens e a gente vai começar com um cara chamado Alan Gore. O Alan não era um homem muito bonito, ele era meio mediano, de acordo com a descrição de algumas pessoas da época. E apesar dele não ser introvertido, ele era bem reservado. Ele conheceu a esposa, Betty Gore, porque ele trabalhava em uma escola. E a esposa dele, a futura esposa, era uma aluna. Os dois logo se apaixonaram, ela não era aluna dele, mas eles se aproximaram muito, se casaram e a Betty eventualmente se tornou professora de gramática. Ela dava aula em uma escola primária e o Alan eventualmente começou a trabalhar em uma empresa de telecomunicações. Mas quando o primeiro filho do casal nasceu, a Betty parou de trabalhar e ficou em casa cuidando das crianças e da casa. O casamento deles parecia não ter muitos problemas, mas o Alan precisava viajar bastante por conta do trabalho. Como ele trabalhava nessa empresa de telecomunicações, ele tinha trabalhos ao longo de todo o país. E às vezes ele ficava dois dias fora, uma semana, um mês e a Betty reclamava demais. Ela queria o marido por perto, principalmente agora com a segunda filha dos dois nascendo. Depois que essa segunda filha nasceu, isso alterou bastante a personalidade da Betty. Na verdade, não é nem que alterou a personalidade dela, mas ela aparentemente desenvolveu depressão pós-parto. Só que naquela época, ninguém falava de depressão, muito menos depressão pós-parto, igual a gente fala hoje. Então muitas vezes ela ia se consultar com o médico, falava o que ela estava sentindo, mas ele não tinha muito o que fazer. Às vezes ele prescrevia um remédio pra ela tomar, às vezes não. E ela vivia dessa forma, mas ela já não se sentia mais tão feliz como ela era antes. E aí a Betty foi se retraindo pra dentro de si mesma cada vez mais. Agora o casal mal tinha relações sexuais. E isso incomodava um pouco o Alan, mas ele sempre amou muito a mulher. Ele sabia que o relacionamento dos dois era muito mais do que isso. E ele fazia de tudo pra estar presente. Os dois frequentavam a igreja da cidade de Lucas, no Texas, que é uma cidade relativamente pequena. E aquela cidade tinha o costume nada fora do comum de muitas cidades da época. Enquanto os maridos saíam pra trabalhar, as esposas ficavam em casa, normalmente cuidando de tarefas domésticas e dos filhos. E elas ficavam um tanto quanto entediadas. Elas acabavam se aproximando de outras esposas, principalmente se os filhos tivessem idades parecidas. Então eles brincavam juntos enquanto as mães tomavam um café, tomavam um chá, saiam pra almoçar ou levavam as crianças pra aula de natação. Em julho de 1980, o Alan partiu pra mais uma viagem de trabalho, apesar de deixar a Betty em casa muito ansiosa. Um costume que os dois tinham pra tentar acalmar a ansiedade dela era que assim que o Alan saía, eles ficavam se mandando mensagens e fazendo telefonemas um pro outro o máximo que eles podiam. Então o Alan, no meio do caminho, às vezes parava, ligava pra Betty, perguntava se tava tudo bem com ela, com as crianças. E ele avisava de cada passo que ele tomava. Isso fazia com que ela ficasse mais tranquila. Só que naquele dia, pouco antes dele chegar no local de trabalho, ele ligou pra Betty e ela não atendeu. Ele achou aquilo estranho, porque ela não tinha falado que ia ter algum compromisso fora. Ele decidiu que nessa primeira vez ele não ia se importar e ia ligar um pouco mais tarde. Mas quando ele ligou de novo, ele também não teve resposta. Nas próximas horas, o Alan tentaria ligar pra Betty várias vezes e, de novo, ela nunca atenderia. Agora, preocupado, ele telefonou pra um dos amigos, perguntando se ele poderia ir até a casa deles pra checar se tava tudo bem. Então o amigo foi até a casa, ele percebeu que o carro da Betty tava na garagem, mas ele não viu nada fora do normal e avisou o Alan que provavelmente ela devia estar dormindo. Nessa época, a Betty tinha acabado de dar à luz pro terceiro filho do casal. Então eles tinham uma bebê. Mas o Alan continuava preocupado. Se a Betty tava em casa, por que ela não tava falando com ele? Foi aí que ele ligou pra um vizinho, ele comentou que ele tava preocupado e ele sabia que o amigo dele não ia arrombar a porta nem nada. E aí ele disse pro vizinho, olha, verifica se o carro tá mesmo na garagem. Caso ninguém atenda, eu te dou permissão pra arrombar a porta e ver se algo aconteceu. Então o vizinho fez exatamente isso. Ele avisou que o carro tava assim na garagem e ele arrombou a porta pra entrar. Quando ele entrou na sala, ele não viu nada fora do lugar. E aí o amigo do Alan chegou junto, eles foram entrando pela casa, checando os cômodos e de repente ouviram um grito, um choro muito alto. Eles foram correndo até o quarto da bebê e perceberam que ela parecia estar dentro do berço o dia todo. A fralda dela tava bem cheia. E era estranho, o carro da Betty tava em casa, a bebê tava no quarto, aonde tava a Betty? Foi aí que eles se depararam com uma cena terrível. Eles encontraram a Betty dentro de um cômodo que tinha sangue por toda parte. Eles ficaram bem desesperados com aquela cena e eles não conseguiam nem olhar os detalhes porque o rosto dela tava completamente desfigurado. Foi aí que eles ligaram pra polícia e informaram que parecia que a Betty tinha atirado na própria cabeça. Os policiais então foram imediatamente até o local e se depararam com aquela surpresa terrível. É claro que a bebê dos dois foi atendida e enquanto toda essa movimentação acontecia, o Alan continuava ligando desesperado, sem saber o que tinha acontecido. E os amigos e vizinhos também não sabiam exatamente como dar essa notícia pra ele. Na análise da cena do crime, eles perceberam alguns fatores. Na verdade, a Betty não tinha atirado no próprio rosto, mas sim levado vários golpes com o machado. Tinham alguns outros detalhes na cena do crime, mas a polícia imediatamente começou a suspeitar do marido. Vocês sabem que nesses casos é muito comum que a primeira suspeita seja o marido. Então eles acreditavam que talvez ele tivesse cometido o crime, matado a própria mulher, pouco antes de sair pro trabalho. Só que uma pista que eles encontraram na cena do crime estava fazendo eles ficarem meio em dúvida. Tinha uma pegada ali no sangue, só que essa pegada parecia ser de algum chinelo bem pequeno, não parecia ser de um homem. Talvez fosse de uma criança ou de uma mulher bem pequena. E é aí que a gente entra na segunda personagem da nossa história, chamada Candy Montgomery. A Candy era uma mulher muito determinada, que sabia exatamente o que ela tinha que fazer e como alcançar. Logo depois do ensino médio, ela já se mudou pra morar sozinha. Apesar dela trabalhar, ela sonhava em ser uma mãe e esposa em tempo integral. Então ela desejava aquela vida de cuidar da casa e cuidar dos filhos, mas até então não tinha encontrado um homem ideal. A Candy namorou, teve alguns encontros, mas a meta dela era encontrar um homem rico. Essa era a regra que ela não poderia deixar de seguir. Na primeira vez que ela olhou pro Pat Montgomery, ela não ficou muito feliz. Ela achou ele muito introvertido, não muito bonito, mas dava pra ver que o Pat tinha um futuro brilhante. Ou seja, ele seria rico um dia, então a Candy decidiu dar mais uma chance. Quando o Pat pediu ela em casamento, ela decidiu que aquele era o melhor que ela ia conseguir, visando o que ela pretendia pro futuro, e aceitou. Quando eles se casaram, eles ainda não tinham uma boa condição financeira. Então eles tiveram um casamento pequeno, seguido de uma lua de mel bem barata. Mas em 1979, o Pat tava ganhando um dinheiro bem bom, trabalhando na Texas Instruments. Logo o casal teve um filho e uma filha, e compraram a casa dos sonhos deles, na cidade de Lucas. Mas conforme os meses iam se passando, a Candy se tornou entediada. Ela também frequentava aquela igreja metodista, e era amiga das esposas dos maridos que moravam na cidade. Ela tinha algumas amigas próximas, e uma delas era a Betty Gore, a mulher do Alan. Elas não eram exatamente melhores amigas, mas elas eram próximas porque os filhos tinham as idades parecidas, e virava e mexia, um ia brincar na casa do outro. E aí, durante um dos jogos semanais de vôlei organizados pela igreja, a Candy começou a reparar no Alan. De novo, ele não era muito atraente, ele não era tão bonito assim, e não é como se os dois não se conhecessem. Afinal, os filhos deles estavam sempre juntos. Mas ela nunca tinha notado o Alan daquele jeito antes. Talvez ela já estivesse muito entediada e procurando alguma coisa pra sair da rotina. Então, nas próximas semanas, ela decidiu flertar com o Alan. Ela dava umas olhadinhas, puxava um papo com ele, e ele não tava entendendo muito bem. Afinal, ele amava muito a esposa, apesar de estar tendo aqueles problemas no casamento. E assim, ainda sobre a Candy, ela era bem aquela mulher extrovertida, o oposto do marido dela. O marido dela tava sempre trabalhando ao longo do dia, então era... E à noite também, ele, tipo, saía meio fim da tarde, começo da noite. Então, ela usava essa época, esse tempinho que ela tinha pra poder socializar. Então, por exemplo, ela cozinhava pra vizinha, ela era aquela pessoa que tava sempre disposta a te ajudar em qualquer hora, em qualquer momento. Então, parecia que todo mundo ali gostava dela. Na noite anterior ao assassinato da Betty, a filha da Betty tava passando a noite junto com a família da Candy. Então, depois, no dia seguinte, a Candy ficou responsável por levar todas as crianças pra escola. E aí, ela falou com a Betty, perguntando se ela podia, se a filha dela podia passar mais uma noite com eles. Porque parece que eles gostaram tanto daquela interação, que eles queriam ficar mais um dia. E aí, a Betty, aparentemente, aceitou. Devido a isso, os policiais estavam procurando evidências, conversando com amigos e familiares e vizinhos. E aí, eles decidiram conversar com a Candy, afinal, a filha da mulher que tinha acabado de falecer tava na casa dela. A Candy foi super disposta pro interrogatório. Ela contou o que tinha acontecido, disse que tinha estado na casa da Betty naquela tarde. Porque a filha dela, depois da escola, ia pra uma aula de natação. Então, ela precisou passar lá pra pegar as roupas dela, o maiô de natação. E aí, ela entrou na casa, a Betty tava costurando. As duas conversaram por um tempinho, cerca de 15 minutos. E aí, depois, ela saiu, disse que não parecia ter nada de errado. E aí, os investigadores meio que falaram, Ah, tudo bem se a gente colher as suas impressões digitais, né? A gente tá colhendo de várias pessoas. E a Candy foi super prestativa. Ela falou, provavelmente, vocês vão encontrar minhas impressões digitais dentro da casa. Afinal, eu tive lá pela tarde. E a polícia seguiu com o caso. Naquele mesmo dia, eles começaram a receber algumas ligações na casa da Betty de uma pessoa dizendo que tinha matado ela. E que, se eles continuassem procurando por evidências, ia acontecer o mesmo com os filhos do casal. A polícia achou aquilo muito estranho, começou a tentar rastrear a ligação. E eles acabaram rastreando pra um hospital psiquiátrico da região. Aparentemente, algum dos pacientes tinha tomado conhecimento do caso. E aí, quis fazer uma brincadeira. Ou então, até levar a responsabilidade pelo crime. Mas era uma notícia falsa. O Alan, nessa hora, já sabia o que tinha acontecido com a esposa. Ele voltou do trabalho dele, correndo. E foi interrogado também pelos policiais. E uma coisa que chamou a atenção deles é que ele não parecia muito expressivo. Ele não tava demonstrando muitas emoções. E aí, os policiais sempre gostam de falar que não dá pra levar em consideração a forma que você age quando o Andy querido seu faleceu. Porque é algo muito particular de cada um. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam meio tipo... Hum... Você não tá falando alguma coisa. Ao longo da investigação, o Alan se sentiu um pouco pressionado. E ele acabou admitindo pros policiais que, pouco antes dele sair naquela viagem, ele tinha tido uma discussão com a Betty. Porque ela dizia que tava grávida de novo. E aquilo trazia muita ansiedade pra ela. E eles estavam meio brigados. E a cena do crime continuava muito estranha. Parecia que quem quer que tivesse feito aquilo, tentou limpar um pouco do sangue que tava na cena. Mas parece que ficou meio apavorado depois. Porque realmente tinha muito sangue. E aí, a pessoa desistiu no meio do caminho. E aí, depois do primeiro interrogatório, em que o Alan disse pros policiais que não tinha nunca tido um caso extra-conjugal, depois, ele ligou de volta, se arrependendo e falando que teve um caso com a Candy Montgomery. E aí, a gente volta pra aquele jogo de vôlei em que a Candy tava olhando um pouco demais pro Alan. Depois de algumas semanas nesse flerte, a Candy decidiu ir direto ao ponto. Ela perguntou pro Alan se ele estaria interessado em ter um caso com ela. Eu fico pensando, quem faz essa pergunta, né? O Alan, no primeiro momento, falou, tipo, o quê? O que você tá falando? Como assim? Eu amo minha esposa. Nunca pensei em ter um caso. E a Candy meio que foi explicando pra ele, disse que ela queria ter um caso exclusivamente pra ter relações sexuais, sem nenhuma marra, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, que se em algum momento os dois sentissem algo pelo outro, o caso terminaria. E tava combinado que eles iam fazer de tudo pra não machucar os respectivos maridos e esposas. O Alan ficou bem surpreso. Ele, no começo, não queria muito, mas não demorou pra ele aceitar. E aí, todo esse caso foi bem planejado pelos dois. Eles tinham, basicamente, um encontro semanal em um hotel específico, barato, que ficava um pouco distante da cidade. E aí, tinham boatos de que a Candy até fazia o almoço pra eles chegarem lá e não perderem tempo. No começo, a Candy, com esses encontros semanais, ela se sentia mais viva do que nunca. Ela falava pra uma das amigas, que era uma das poucas que ela confidenciava o que ela tava fazendo, como ela se sentia bem de se sentir desejada de novo. E nos meses seguintes, ela só pensava no caso que ela tava tendo. Mas aí, não demorou muito pra ela ficar entediada de novo e perceber que ela tava caindo na rotina. Ao mesmo tempo, o Alan tava percebendo que o relacionamento dele com a Betty tava ficando pior. A Betty tava cada vez mais se afastando dele. E ele não queria aquilo. Ele amava a esposa. Ele até decidiu com a Candy que seria melhor que os dois terminassem. E aí, é aqui que as histórias se diferenciam um pouco. Algumas fontes dizem que a Candy acabou se apaixonando pelo Alan. E quando ele disse que queria terminar o caso, ela ficou bem ofendida. E ela não tava entendendo. Ela não queria que acabasse. Mas acabou aceitando de má vontade. não tinha muito o que ela fazer. Outras fontes dizem que os dois, de comum acordo, decidiram que o melhor seria terminar. E aí, depois que o caso dos dois terminou, cada um foi fazer uma coisa diferente. A Candy, no começo, ficou um pouquinho abalada e tal. Não queria que terminasse. Mas logo ela começou a ter um caso com uma outra pessoa. E era algo que ela já tava pensando. Afinal, como ela caiu na rotina com o Alan, não tava gostando tanto. Tava esperando um novo alvo ali. Já o Alan, que tava um pouco arrependido, principalmente porque ele ainda tava tendo caso com a Candy. Quando a filha deles nasceu, a que era bebezinha, imagina a situação, gente. Eu não consigo imaginar uma situação que você acha aceitável trair alguém. Só termina seu relacionamento, entendeu? Não fique enganando as pessoas. Mas enfim. E a Betty já tinha confrontado ele não sobre ter um caso, mas porque ele tava se afastando dela. Porque ela tentou ter relações sexuais com ele. E aí parece que ele, que não quis, principalmente porque ele tava meio ocupado com a Candy. E aí ele se sentiu mal. Eles estavam programando uma viagem pra Europa juntos. E era isso que a Betty tava costurando aquele dia que a Candy foi até a casa. Ela tava fazendo algumas roupas pra essa viagem. E aí, enfim. O Alan tava se sentindo mal com esse caso. Ele contou pra polícia. E aí os policiais falaram bom, a gente vai ter que ir pra lá com a Candy de novo. E aí a Candy voltou até a delegacia. Ela confirmou que tava tendo um caso com o Alan, mas disse que o caso já tinha terminado e que tava tudo bem e que ela não tinha nada a ver com o assassinato. Mas vocês lembram que eles encontraram uma impressão digital e também uma pegada de sapato na cena do crime? Eles finalmente fizeram as análises e descobriram que as duas coisas batiam com a Candy. Além disso, o Alan, quando contou sobre o caso, ele fez um teste de polígrafo e ele passou no teste. E quando a polícia pediu pra Candy fazer um teste, ela negou. E de novo, a gente sabe que teste de polígrafo não significa nada, pode ser um resultado que não vai dar certo. E também não incrimina ninguém. Se você se recusar a fazer o teste, você não vai preso. Então, ela conseguiu ir embora da delegacia, mas é lógico, ela foi trazida de volta quando descobriram que, enfim, as impressões digitais dela e tudo estavam na cena. É claro que a Candy foi levada pra julgamento e contou a versão dela da história. A Candy disse que quando ela chegou na casa do Alan, a Betty tinha confrontado ela sobre estar tendo um caso com o Alan. A princípio, a Candy tentou negar, mas aí a Betty mostrou uma carta que a Candy tinha escrito pro marido dela e aí ela não conseguiu mais dizer nada. E aí ela tentou justificar pra Betty falando que o caso já tinha acabado, mas é claro que ela não ficou convencida. Pouco antes dela retornar pra interrogatório da polícia, ela já tinha contratado serviços de um advogado de defesa chamado Don Crowder, que era membro da igreja que ela frequentava. Quando a Candy foi presa, a maioria dos cidadãos ficou chocada e horrorizada. Quando que eles iam imaginar que uma mulher tão pequenininha, tão fofinha, tão bonitinha, que nunca fez mal pra ninguém, teria matado alguém de forma tão terrível. O bizarro é que o Pat permaneceu firmemente ao lado da esposa durante todo o julgamento. Depois do crime, a Candy saiu com dois machucados. Um machucado bem feio no pé e um corte perto do couro cabeludo, assim, na cabeça. Daqui a pouco a gente fala sobre esses machucados. Ela disse que a Betty chegou até ela com um machado e tentou acertá-la. E aí a Candy ficou indignada com essa situação, pegou o machado pra ela e começou a bater na ex-amiga. E aí ela bateu 41 vezes até que a Betty caísse no chão. Ela também comentou que antes da Betty cair, ela fez algo estranho. Ela disse Shhh. O advogado de defesa da Candy disse que quando a Betty disse Shhh, a Candy associou a um acidente da infância dela. Aparentemente, quando a Candy tinha 4 anos, ela tinha perdido uma corrida e aí ela ficou muito irritada e acabou quebrando uma jarra de vidro e se machucando. Quando ela estava no hospital, a mãe dela disse Shhh pra ela. De acordo com o advogado, esse Shhh desencadeou anos de raiva reprimida na Candy. Isso tudo porque ela estava alegando que ela deu as machadadas na Betty por legítima defesa. Mas era de muito difícil convencer o júri de que 41 machadadas eram legítima defesa. Você precisa bater tanto numa pessoa assim só pra se defender? E outra coisa que me deixa muito curiosa é como a Candy teve força pra dar tantas machadadas sozinha. De novo, ela era muito magrinha, pequenininha, fofinha e ela disse inclusive que só parou de bater na Betty porque ela estava cansada. E essas batidas renderam dois machucados nela, um no pé e um na cabeça. De acordo com o depoimento, depois ela tentou limpar um pouco o sangue mas viu que não ia ter jeito, voltou pra dentro do carro e começou a tremer. Ela estava tentando pensar que não tinha acontecido nada, que a vida dela estava normal, que ela só tinha que dirigir de volta pra casa dela. Assim que ela chegou em casa, ela limpou as mãos, tirou a camiseta que estava ensanguentada, colocou pra lavar, tirou o sapato pra trocar por outro já que o que ela estava usando também estava cheio de sangue e foi aí que ela viu um dos machucados no pé que o corte estava um pouco mais profundo do que ela imaginava. Ela também foi até o banheiro pra lavar o corte que tinha perto da cabeça e ela até tentou colocar um band-aid, mas não estava colando direito por causa do cabelo. Logo depois, ela foi até a igreja pra buscar os filhos e algumas das pessoas que estavam na igreja notaram um comportamento estranho nela, principalmente porque ela estava usando tênis e ela nunca era vista usando tênis. Essa história teria sido uma história fascinante de legítima defesa, mas ninguém acreditou que o júri compraria. Afinal, por que a Candy não foi embora depois de tirar o machado da Betty? Se realmente foi legítima defesa, por que ela não pediu ajuda depois? Ao invés de fugir, esconder evidências e deixar um bebê indefeso sozinho em casa. Todos os espectadores desse caso ficaram surpresos quando o júri voltou com o veredito de inocente. Um psicólogo forense chamado John de la Torre questiona a explicação psiquiátrica oferecida no julgamento. Aquela explicação da memória de infância. Ele disse Ela certamente poderia ter vinculado as declarações e ações de sua mãe naquele ponto como indicativa de uma pessoa do tipo desdenhoso. Mas quando alguém dissesse ao longo da vida dela, ela teria uma reação negativa sempre, o que não parecia ser o caso. O Alan Gore disse que a Betty nunca confrontou ele sobre estar tendo um caso e muito menos deu qualquer indicação de saber sobre isso antes dele sair a trabalho. E aí vocês devem estar pensando tá, não faz sentido os jurados considerarem ela inocente só por essas coisas que foram alegadas no tribunal. Mas é claro que a Candy tinha o jeito dela de contar a história. Ela contou várias coisas sobre a cena do crime sobre o que estava acontecendo na hora. Ela disse que ela tentou fugir várias vezes mas a Betty ficava fazendo ela entrar de novo no cômodo que as duas estavam e que as duas brigaram muito e ficaram escorregando no sangue e uma batendo na outra e tentando se defender. E aí chegou uma hora que ela não aguentou mais ela pegou o machado e simplesmente várias machadadas. E assim, o resultado foi bem polêmico principalmente porque aparentemente três pessoas três jurados eram amigos pessoais da Candy e tinham alguns outros ali que também tinham relações com ela e tinham outros jurados também que estavam meio influenciados tipo uma era filha do advogado de defesa enfim muitas pessoas não acharam que esse julgamento foi muito justo e em cidades pequenas assim eu acho que é bem difícil mas normalmente aqui no Brasil você não pode ter nenhum tipo de relação com o réu ou coisa do tipo senão você não pode ser um jurado você tem que estar 100% imparcial eu acho que nesse caso foi um pouco adulterado ou talvez as pessoas escolhidas não tinham muita escolha porque todo mundo se conhecia na cidade afinal era uma cidade muito pequenininha mas enfim o fato é que a Candy foi inocentada o Pat e ela permaneceram juntos depois do julgamento mas passaram alguns meses e eles acabaram se divorciando hoje a Candy mora na Georgia e ela usa o nome dela de solteira que é Candace Wheeler e o que é bem irônico ela trabalha ao lado da filha dela como terapeuta de saúde mental para adolescentes e adultos que sofrem de depressão o Alan acabou se casando de novo apesar do novo casamento ele perdeu a custódia dos filhos e a gente não sabe exatamente como é a relação deles mas eles são amigos no Facebook pela galera curiosa que pesquisou e de vez em quando eles curtem coisas um do outro então apesar deles terem se afastado eu acredito que eles ainda mantém contato enfim esse foi o caso de hoje achei bem polêmico acho que a Candy deveria ter sido presa com certeza não foi por acaso 41 machadadas é muita coisa mas comentem o que vocês acham assistam as séries sobre o caso que estão bem interessantes e bem completas e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.